Sonhando várias noites, acordado Pensando o que foi que fiz errado Pra você não me olhar E pra mim cê não ligar Por favor, alguém venha me ajudar Juro que não sei o que fazer Porque dizem que eu nunca vou te ter Será que é na maldade? Ou será que é verdade? Eu queria que esse amor fosse só de passagem Eu queria ser seu amigo E por um tempo de ter, sair e ficar com você Eu te chamo e cê não anda comigo Vou parar de demonstrar, pra você não vou ligar Queria te dar um mundo, mas você não merece Olhando pras estrelas e nada contas Não sei mais o que fazer pra conseguir te esquecer Mas agora só preciso mesmo, é parar de sofrer Queria te dar um mundo, mas você não merece Olhando pras estrelas e nada contas Não sei mais o que fazer pra conseguir te esquecer Mas agora só preciso mesmo, é parar de sofrer Sonhando várias noites acordado Pensando o que foi que fiz errado Mas você não me olhado E pra mim cê não liga Por favor, alguém venha me ajudar Quando eu te vejo dá vontade de sumir Mas ao mesmo tempo eu sonho em ter você aqui Eu não sei o que fazer, eu tô perdido Só precisava ter você aqui comigo Queria tirar o mundo, mas você não merece Olhando pras estrelas e nada acontece Não sei mais o que fazer pra conseguir te esquecer Mas agora eu só preciso mesmo, é para de sofrer Queria tirar o mundo, mas você não merece Olhando pras estrelas e nada acontece Não sei mais o que fazer pra conseguir te esquecer Mas agora eu só preciso mesmo, é para de sofrer Para de sofrer Mesmo é para de sofrer Para de sofrer Para de sofrer Para de sofrer